E chegou o momento da sua participação. O Claudinei continua na bronca com o abastecimento de água no bairro Princesa do Sol, em Varzagrande. Vamos conferir o nosso primeiro Tonabronca de hoje. O meu Tonabronca aqui hoje é com o Dai de Varzagrande. Aqui um dia sim, um dia não, é dia de água. A água vem nove e meia da manhã. Quando é dez horas, onze horas, já acabou. E outra coisa, o manobrista, ele abre uma pequena quantidade aqui para o nosso bairro Princesa do Sol. Estou na bronca para ver se a prefeitura resolve a situação nossa aqui. Nós vivemos uma calamidade por causa de água aqui. Estou na bronca. Olha, em nota, Claudinei, a prefeitura de Varzagrande informou que os moradores sabem sobre os dias e horários quanto for um cimento de água. Porém, ainda assim, irá verificar se houve interrupção por problemas de vazamento ou não. Gente, ontem nós mostramos aqui, na manchete principal do Jornal da Gazeta, que a Águas Cuiabá esteve reunida, Águas Cuiabá e o Dai, tanto Águas Cuiabá como o Dai, estão preocupados, preocupados com a lâmina d'água do rio Cuiabá. Se persistir essa estiagem por mais tempo, nós vamos ter problema de captação de água. Por que que eles se reuniram com o pessoal de Furnas? Eles querem que o pessoal de Furnas abra a comporta para estabilizar a lâmina d'água aqui em Cuiabá e Varzagrande, para que a captação de água não seja prejudicada. mesmo com as primeiras chuvas, não vai resolver. Não vai resolver. Chovendo em Cuiabá, a água não fica aqui. A água desce, vai para Santo Antônio e vai para o Pantanal. Barão e Pantanal. Nós temos que economizar. Economizar. Mas para economizar, tem que ter água na bica, tem que ter água na torneira. Se não tiver água, não tem como economizar. Não vai economizar vento, né? Mas vamos esperar. Intervalo comercial e a gente volta. Inscreva-se.